O ar aqui da escada era doido? Tá dentro da B, dentro da B tem aqui Meu Deus Luan, cadê você? Meu Deus, eu tava aqui Eu falei não, eu tinha ido ruxar meio, cara Eu vi que estava ali comigo ao ruxer Aí eu avancei junto Eu também nas costas, velho É problema, cadê que eu sou? Não, cruzes que eu já carreguei Cada um com a sua mão Tô lá o CID Mega CID, boa Dentro da B, CID Vai ficar atrás da arma dele, cara Dá um fake na garagem Não conta correntes Não conta com a gente Passa dentro da B que consegui. O Renda B tomou dois tiros. Boa, Boa! Tira os pobres do centro. É o governo trampando. Bandeirantes, a Anguera, rapos, um cassero. São heróis ou o boys, que vai ver o que eu sei. Botal no meio desses caras, nas estradas é cruel. É o mesmo que rotofia Hitler em Israel. Vamos lá fazer esse raio. Os P.A. seguram o meio. Peraí, deixa eu ver onde é o carro. Ei, gente. Ah, 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 ah. Tá lá, lá direita. Vou fazendo a gente na garagem, tá vando. Tá vando, tá vando? Desceu o meio, vai pegar vocês as costas. Meu Deus, tá minha gastronagem no bomber. O cara tá alegado, cara, velho. Vão, vindo, vindo. Olha lá, assistência. Vamos. Tá, matando, matando. Matando, matando. Não, não mata, cara. Tô dentro do gabbro. Não, resta, tá vindo. Tô, no bar. E o cara me matou de lado. O cara tava todo lagado. Não viu, cara? Ele parou de atirar. Aí você vai voando e o cara continuou a atirar. Aí você vai voando e o cara continuou a atirar. Aí você vai voando. Eu sei bem, a guerra não é santa nem. Ruxão, vim o buracão, vim o buracão. Luciano, dá um 10 aqui no esgoto, Luciano. Tu deixou o cara passar na minha porta? Deixa eu deixar. Não. Plantar, plantar, plantar. Ah, tá no respawn, tá no respawn. Plantar, plantar, plantar. Foi B, foi B, foi B. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Ah, escritório, escritório, escritório. Tá no buracão. No paredão, marcando um buracão. Não desceu, tá dentro da AI. Eu tô red, não posso trocar com ele. Voa. Tô só brincando. Ele é muito bom, hein, gente? Não posso. O Gu tá perdido por aberto. E o pior, quando ele me matou aqui, ó. Tá tudo lento, Felipe. Tá tudo lento, mano. Tá tudo lento, mano. Tá tudo lento, mano. Ele tem quatro, seis, três. Ele tem quatro, três. Tá tudo lento. Tá tudo lento. Tá tudo lento, já sei. E aí, poxa? Dá um drive aqui pra mim, ó. Eu tô fazendo laser aqui, hein. Não, 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 não. É isso aí. E aí, poxa? Então não, só pra ele, no meio, no meio, no meio, no meio A senhora da pelha Só volta o tira O que? Tem um rap, tem dois paredão, tá gente? Esse tá rap, tem um paredão É, que ele não esqueceu Cara, eu tiro reto no buraco Um do grão, um do grão, um do grão Olha o que é esse caixa aqui Tem um rap, tem um rap Tem um rap, tem um rap Tem um rap Tem um rap Tem um rap E o meu sorriso E o meu sorriso E o meu sorriso Existência Três caixas indo para a primeira caixa solitária que quebra lá do respaldo E tem um paredão Tá chegando? Vou ruxar Vou fazer um paredão Só um pouquinho E sair da besta Pular상 Que macho Ficcial Ficcial Em cima de mim E o Senhor Você excessive Nossa Se fim Ah Vegue Ah, que ouvido, chacalhão, que é maluco Comecei a roxão, tomara que ninguém me pegue Ah não, ah, ele é bem fico a fogo e deixou com doido Aí tem que ter mentira Ah, aí tá meado, tem um cara aí que tá meado Aí em cima de ti Luciano, corre, corre Tá aqui Olha lá o Rafa Rafa tem um escadão Perdoando Ah não, fui lá na placa Deixa eu te falar, vou te confessar Acho que eu também sou poeta E não aprende amar Caralho Vai indo pra caixa solitária e mata todo mundo Ó, vai pegar vocês todas as costas, hein Tinha um cara que passou, passou por baixo Aí cara aí, na direita Tem um no respawn, um na indina E o outro na estrada do outro Vai, matou o cara no respawn Tem um lá na telha Na telha do respawn dele Estão todos enemiados Olha lá, esse outro foi escadão dele Tinha detido pelo menos Tão sendo esse cara lá Tava aí no paredão, tava lá no paredão Primeiro bloco Tinha na direita Raposo, castelo, são heróis ou algóis Mas o que eles fizeram Botar o nome desses caras nas estradas é cruel É o nome que rodou via Hitler em Israel Fica atrás do ar Luciano, parado Ó, tem que coberto Venceu Ó, o Luciano primeiro gravou Também quero a revolução Mas não sou imbecil Quem não sabe usar um lápis Não vai saber usar um fuzil Por isso os Mike, as MK e os spray Pra mostrar quem vai estar preparado Pra segurar